A gente começa o Balanço Geral com uma informação importante, continua sem previsão de liberar o trecho da BR-116 onde um caminhão-tanque carregado com produto químico tombou, o acidente foi registrado próximo à Vila Marques em Inhapim. Os vídeos mostram a paralisação da rodovia e impressionam, né? Impressiona! Miguel Brás está chegando com detalhes pra gente aqui dessa informação. Miguel, tá tudo tranquilo por aí? Também tá parado lá pra cima, né Miguel? Bom dia pra você! Nico, bom dia pra você, bom dia a todos que estão conosco por esta edição. Parado mesmo, viu? Principalmente naquela região de Inhapim. Quem tem o interesse pra ir pra Caratinga, por exemplo, tem que ter bastante paciência por causa deste acidente. O trecho da BR-116 está bloqueado desde a tarde dessa quinta-feira por causa do tombamento da carreta-tanque próximo à cidade de Inhapim. Ainda não se sabe o que provocou o tombamento deste veículo, mas o motorista e o carona foram socorridos por equipes da Eco Rio Minas encaminhados a um hospital na cidade de Caratinga, viu? Ainda como disse, ainda não se sabe o que provocou, mas a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, informou que equipes do Corpo de Bombeiros estão no local fazendo uma avaliação. A PRF também está naquele trecho garantindo a segurança de quem passa pela BR-116 e outra informação, Nico. A Polícia Rodoviária Federal informou que uma empresa voltada para serviços ambientais é aguardada no local para fazer os devidos trabalhos. Então, com a chegada dos equipamentos, os trabalhos vão iniciar, mas a previsão é que durem todo o dia, mas ainda não há previsão de liberação da pista total. Portanto, quem está na cidade de Inhapim e quer ir para o Rio de Janeiro, por exemplo, quer seguir para o Rio de Janeiro, vai ter que usar a rota alternativa, porque a PRF divulgou o seguinte, quem está em Inhapim vai ter que ir para a Ipatinga, acessar a BR-381 e, na altura da cidade de João Olevade, entrar pela BR-262 e ir até Realeza. Chegando em Realeza, continua pela BR-116, já sentido ao estado do Rio de Janeiro. E caso contrário, quem vem do Rio de Janeiro para a região de Inhapim, por exemplo, vai ter que pegar a BR-262 no Trevo de Realeza, que é o distrito de Manhoaçu, ir até João Olevade, pegar a BR-381 até a Ipatinga para chegar até o município de Inhapim. Só para a gente recapitular, quem está em Inhapim não consegue ir para Caratinga justamente por causa deste acidente, viu? E as autoridades pedem bastante paciência para os condutores e tudo vai fluir bem depois que a empresa chegar ao local e fazer todos os trabalhos.